Em contagem regressiva visando a Copa São Paulo de Futebol Juniores, a equipe do River realizou um match-treino. Um match-treino que serviu para avaliar o posicionamento dos jogadores do time tricolor. É importante, para a gente saber se está acertando e se está errando. E é continuando se apegado, acho que a gente está se preparando bem. É que a gente vai ver quem está bem posicionado, quem está mal posicionado, quem está errando, quem está acertando. E a gente vai corrigindo no amistoso. A prática que a gente está pegando nos treinos e aplicando nos amistosos para cada um sair bem e conseguir sua vaga para ir para a viagem. Sobre match-treino, até que os jogadores gostaram. Mas o que os atletas do River querem mesmo são os amistosos. Até mesmo para causar e pegar o entrosamento o mais rápido possível. Quanto mais amistoso, melhor. Isso ajuda para a gente exatamente ver onde a gente está, se é onde a gente está bem, se a gente está mal fisicamente, tecnicamente, entendeu? A gente precisa começar com o amistoso para soltar os meninos, que a gente vive uma semana forte, academia, físico, e é para soltar e para os meninos trouxer mais. Cada um dos amistosos vai mostrando nossa força, nossa união, para quando a gente chegar na competição, mostrar toda a nossa força e representar bem o Piauí. A Copa São Paulo de Futebol Juniores falta praticamente um mês para o time do River estrear dentro da Copinha. Os jogadores estão ansiosos para mostrarem seu futebol na maior vitrine do futebol brasileiro. A cidade é a maior possível, mas não pode deixar não. A gente tem que primeiro pensar aqui, se preparar aqui, para chegar lá, fazer bonito. Sabemos que vamos pegar equipes qualificadas, mas a gente também está trabalhando forte para chegar lá e representar bem. Toda boa competição, a gente sempre está com um pouco de frio na barriga, né? E Copa São Paulo não vai ser diferente, né? É uma competição de grandes clubes e a gente vai estar treinando bem aí, que é para quando chegar lá, representar bem. Dia 2 de janeiro de 2016 vai começar a 47ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. O River está no Grupo 22, em Ilha Bela, interior de São Paulo. Dentro do grupo, Atlético Mineiro, Desportiva do Pará e Araxá de Minas Gerais. Um grupo fácil? Não. Para o técnico Périx Veloso, todo cuidado será pouco. O certo mesmo é que o elenco e a comissão técnica querem entrar para a história, ou seja, passar da primeira fase de uma Copa São Paulo de Futebol Juniores. Algo que ainda não aconteceu para o futebol piauiense. Estalizando para os meninos que a nossa vontade tem que ser drobada. Todas as jogadas a gente tem que meter pé firme mesmo para ganhar, que assim, não é o jogo de nossas vidas, mas pode ser o jogo que fique na história de nossas vidas. Eu acho que todas as equipes que estão na terra de São Paulo são equipes difíceis, mas estamos treinando para enfrentar dificuldades na Copa São Paulo. Então, treinamento forte, físico, técnico e amistoso para que a gente possa chegar forte e enfrentar qualquer equipe de igual para igual. O certo mesmo é que os treinadores Périx Veloso e o auxiliar técnico Veloso estão cautelosos em relação aos jogos da Copa São Paulo de Futebol Juniores. E eles pretendem e querem entrar para a história do futebol piauiense. Queremos começar bem também, não passar só de uma fase, passar de diversas fases, até para a gente também motivar e dar ânimo também para a equipe profissional que vem aí com quatro competições pela frente. O objetivo é a gente treinar bem, chegar forte, que a gente possa classificar o time. Até agora, então, nenhuma equipe de piauiense classificou, então vamos com esse objetivo.